Se alguém me perguntar Por que meus olhos tão molhados Com certeza é de chorar Estou muito machucado Sabe por que? O que foi que aconteceu? É que o meu grande amor Me deu fora e desapareceu Tenho de pranto represado o meu peito Um tietê, um tatuí cheio de mágoa Que quando desce gota a gota se deságua E quem olhar no meu olhar vê tanta água Tenho de pranto represado o meu peito Um tietê, um tatuí cheio de mágoa Que quando desce gota a gota se deságua E quem olhar no meu olhar vê tanta água Se alguém me perguntar Por que meus olhos tão molhados? Com certeza é de chorar Estou muito machucado Sabe por que? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? É que o meu grande amor Me deu fora e desapareceu Tenho de pranto represado o meu peito Um tietê, um tatuí cheio de mágoa Que quando desce gota a gota Que quando desce gota a gota se deságua E quem olhar no meu olhar vê tanta água Tenho de pranto represado o meu peito Um tietê, um tietê, um tatuí cheio de mágoa Que quando desce gota a gota se deságua E quem olhar no meu olhar vê tanta água E quem olhar no meu olhar vê tanta água